Bom dia, tio Chico, tudo bem? Oi, Gabriel. Aqui quem fala é o Gabriel Matheus de Embu das Artes. Um beijo. E tio Chico, eu havia comentado sobre a redução de preço da CB300F lá na Índia. Eu vou deixar o link da matéria, né? E o que aconteceu? Parece que a Honda não atingiu as expectativas de venda lá e no final do ano eles fizeram essa promoção de 50 mil rupias ou em conversão direta da 7300F, 7300 e pouquinho, pra atingir as metas de venda. E agora essa moto, atualmente lá ela tá 33 mil rupias mais barata do que o lançamento. Só tô deixando essa informação aí, vou deixar o link da matéria se eu quiser ver, tá? Gabriel, você puxou um assunto muito legal sobre a CB300F. Era um assunto que eu queria deixar mais pra frente, mas como você já trouxe a própria matéria e ele fez só uma observação e uma correção que ele escreveu, que não são 7 mil reais na conversão, né? As 50 mil rupias equivalem a 3.091,52 reais na cotação de hoje. Então o Gabriel foi muito pontual, né? E ele fez a correção e escreveu 3.091,52 reais. Perdão, tio Chico, eu estava com 7 mil na cabeça. E muito obrigado, tá, Gabriel? Como você foi espetacular e trouxe essa informação, eu vou trazer aqui a matéria que o Gabriel trouxe, que é do site Express Drives, tá? É um site indiano e vamos reagir a esta matéria pra vocês entenderem o que está acontecendo com a CB300F, a Honda, a mesma Honda CB300F vendida aqui no Brasil. É exatamente o mesmo modelo, somente com alguns detalhes, como a suspensão invertida, controle de tração e a conectividade, mas o resto é a mesma moto, mesma, inclusive, tecnologia desenvolvida por nós, né? E compartilhada com os indianos, segundo a própria Honda Brasil. Então está aqui. Muito obrigado, Gabriel, por você compartilhar com a gente, tá? Gabriel Souza, por ter compartilhado com a gente. A matéria é do site Express Drives. Eu estou fazendo aqui uma tradução googliana, tá? É uma tradução automática do Google, pra que vocês possam entender e... Pra ficar mais prático. E a matéria foi escrita por Shakti Nathja, né? E atualizada dia 17 de dezembro de 2022, tá? Então é uma matéria que já tem praticamente três meses. E aqui, Honda CB300F, agora a mais barata, que é a Duke 125. Corte de preço de 50 mil rupias. Equivalente, né? Aqui no Brasil, na conversão direta, 3 mil reais e 92 centavos na cotação de hoje, dia 6 de março de 2023. Lembrando que essa matéria é de dezembro de 2022. Os preços da Honda CB300F foram reduzidos em 50 mil rupias por um período limitado de tempo após o corte de preço. A Street Fighter, né? Que eles chamam essa moto de Street Fighter, japonesa, é vendida a partir de 17... Enfim, tá lá os valores deles lá. A Honda Motorcycle Scooter India apresentou a novíssima CB300F em agosto de 2022 ao preço inicial que ele fala lá, enfim. Agora, meses após o lançamento, a empresa está oferecendo um grande desconto nessa moto e os preços da CB300F foram reduzidos em 50 mil rupias por preço limitado de tempo, tá? É limitado. Enfim, mas o que está acontecendo? Existe agora, em 2023, e só a matéria é de dezembro, tá? Mas sim, está existindo agora indícios de que essa moto não está vendendo bem lá na Índia. Os indianos não aceitaram, não é que não aceitaram, mas a moto não vendeu como a Honda esperava. E, para quem não sabe, a Honda briga muito para competir lá na Índia. A Índia é um país que tem muitas marcas, tem um público consumidor gigantesco e, da mesma forma, é uma população que não tem o poder aquisitivo alto. Então, lá, tendo... E lá o foco são as motos de baixa cilindrada. E, tendo muita competitividade, muitas marcas, preços muito próximos e muita concorrência, a Honda não consegue se estabelecer da forma tranquila como ela está aqui no Brasil, com seus praticamente 76%, 75%, 76% do mercado no acumulado, né? Desde em 2022, né? Fechou com esse percentual e oscila, né? Não no acumulado, mas nos parciais fica oscilando. Aí vai para 70%, vai para 74%. Não está mais como antes com os 80%, até mesmo no parcial. Não consegue mais. A Honda, ainda assim, ela só consegue fazer essa proeza de ter mais de 70% do mercado em somente dois países no globo. Tailândia e Brasil. Incrível, né? Somente dois países no globo, a Honda, ela consegue ter mais de 70% do mercado. E, aqui no Brasil, quando vocês observam que uma marca, ela pouco se importa com a concorrência, porque ela não tem e ela detém de maior avanço e capilaridade nos rincões do Brasil e em todo o território nacional, ela se enxerga como uma marca que pode fazer o que quiser, ela aumenta o preço na hora que quer, ela não respeita os consumidores, fazendo com que os concessionários, não controlando os concessionários, né? Os concessionários praticando ágil. Coisa que lá na Índia, eles se estapeiam para poder conseguir o consumidor, né? O cliente. E, aqui, a gente observa o vendedor, ele fazendo práticas absurdas. Eu acho que, se a gente fizesse qualquer tipo de conferência com outros países, né? Vamos supor que nós fizéssemos uma conferência com o mercado de motocicletas, mas não os fabricantes, mas sim o público. Não fabricantes, mas se houvesse uma conferência global de formadores de opinião, jornalistas, público, consumidores, com representantes de consumidores no mundo inteiro para poder debater as práticas de mercado das montadoras de motos em cada país. Se fizesse um troço desse, sem envolvimento de montadora, nós íamos virar um país piada, sabe? Eles iam achar isso aqui um absurdo, porque o nosso mercado, ele é feito de absurdos. É um mercado que o poste mija no cachorro, tudo é invertido. O vendedor, ele escolhe para quem ele vende. Ele maltrata o consumidor. Ele pratica ágil. As concessionárias, elas são... O consumidor, ele é obrigado a comprar na concessionária da sua região, porque existe uma associação que cria uma lei que não existe e que propaga essa mentira para a população para ela acreditar que existe um impeditivo para ele comprar em qualquer lugar que não seja, em outro lugar que não seja na região daquela concessionária da cidade. E aí, essa mentira, ela vai sendo propagada e as pessoas acreditam nisso como se fosse uma lei. Os preços são abusivos, a montadora faz vista grossa, os concessionários praticam abuso, eles colocam as pessoas na fila de espera, ganham dinheiro das pessoas porque pedem um sinal. Esse sinal, os concessionários aplicam para render e ainda praticam ágil quando essa moto chega meses depois. E alguns concessionários ainda pegam o dinheiro 100% da motocicleta, do consumidor, não entregando a moto imediatamente. Ou seja, a pessoa dá o dinheiro total, espera meses e a própria concessionária aplica esse dinheiro. São práticas abusivas que, num país decente, num país com órgãos fiscalizadores, ou até mesmo a própria população que fiscalizasse, não aceitaria isso. Então, nós somos um país de piada. Se a gente estivesse realmente num debate com outros países e a gente entendesse como são as práticas de outros países, inclusive da Índia, que eu tenho certeza que muitos de vocês que não conhecem realmente o mercado indiano acham que os indianos... E isso é um pensamento do brasileiro, tá? O brasileiro tem uma visão de que o mercado indiano, que a Índia, é um país pior do que o Brasil. Porque vocês veem muitas imagens de pobreza, de pessoas em estado de calamidade. Vocês têm essa visão. Mas, na realidade, nós somos muito pior do que a Índia. A Índia é muito melhor do que o Brasil. A Índia detende tecnologia. A Índia tem um porto tecnológico absurdamente grande. A Índia, ela coloca satélite por ela mesma. A Índia, ela em breve, ela já vai estar colocando astronauta por ela mesma. Em breve, ela já vai estar colocando... Eu tô falando das questões aeroespaciais, mas a Índia é uma superpotência em crescimento. Daqui a algumas décadas, a Índia será uma superpotência. A Índia, em breve, terá a maior população do mundo. Um mercado consumidor gigantesco. E é um país incrível. Nós é que temos que aprender com a Índia. A gente é que tem que aprender como se faz. Claro que a Índia tem seus problemas, tem suas questões. Mas a gente tinha que aprender com os indianos a como comprar a moto, como escolher a moto e se impor. Entendendo que o mercado, quem mexe a biruta do mercado é o vento. E nós somos o vento. Nós é que comandamos esse mercado. E o brasileiro tem essa pecha de achar que é superior. Só porque nós vivemos num país gigantesco e que a Índia é um país de pessoas pobres. Esse é um exemplo, claro, de uma motocicleta que é vendida lá na Índia. É vendida aqui no Brasil. Tecnologia compartilhada é exatamente o mesmo modelo. Com exceção do controle de tração, mapa de potência, suspensão invertida e conectividade. É a mesma coisa. É a mesma moto. Exatamente. E que lá a Honda está penando para vender e aqui a Honda vende a prazo. Ganha dinheiro dos trouxas que estão na fila. Maltrata o consumidor através dos seus concessionários. E as pessoas continuam fazendo fila para comprar. Então, assim, é muito impressionante como o brasileiro, ele é um trouxa. É cromossomicamente trouxa. Obrigado, Guilherme, por você trazer essa informação. Eu já queria trazer, mas a melhor oportunidade para trazer a informação é quando o inscrito ele traz. Até para que a própria Honda do Brasil veja que vocês, consumidores, estão atentos a isso. Não é boato, é verdade. A CB300F não foi um fracasso lá na Índia. Não estou falando isso. Até porque a moto é muito boa. Mas lá, onde tem concorrência, onde o público é muito mais consciente do que aqui no Brasil, e eles dão mais valor ao dinheiro, lá eles não vendem como vendem aqui no Brasil. Vamos ouvir o Pierre. Boa noite, tio Chico. Só para complementar a matéria do Gabriel, que ele te passou, ele não soube complementar, certo? Os 50 mil rupias foi um desconto dado em dezembro, final de dezembro de 2022, que totalizava 3.088. Dois meses depois, três meses depois, teve mais um desconto de 77 mil rupias, que seria 4.700 e poucos reais. Totalizando, aí sim, 7 mil e uns quebrados. Estou te passando isso aqui, só para não deixar a explicação do Gabriel pela metade. Muito obrigado, Wesley. Obrigado, Wesley. O segundo valor que foi descontado, que foi 77 mil rupias, daria 4.756. Aí é só somar 4.756 com 3.088. vai passar de 7.500 reais. Em menos de 4 meses, teve esse desconto lá na Índia, porque não estava vendendo. Até porque os indianos não são comedores de capim, não é o brasileiro. Lá eles dão valor ao dinheiro que eles têm. Aqui vai tudo naquela onda. É onda, é ronda, é ronda, pai. Para mim é tudo, é trouxa, é trouxa, pai. E para finalizar, tio Chico, eu só quero te dizer que esse aumento foi pensado da Honda sim, porque a Honda nunca pensou no brasileiro. Se ele pensasse no brasileiro, ele não vendia essas motos de baixa cilindrada sem ABS, certo? Lá fora, todos têm ABS. Outra coisa, a Bajaj, a Xinerai, todas manteram os seus preços e não deram desculpa que nem a Honda deu aí com a nota oficial deles. Isso aí é tudo história. Porque com essa moto Saara que eles querem lançar aí, certo? Como que eles vão poder justificar o preço se a 300F está tão baixo o preço ali, vai estar uma distância muito grande entre uma e entre a outra? E como que eles vão justificar a venda da CG deles por 20, 20 e poucos mil reais? Então, isso aí é uma coisa tudo pensada. Na minha visão, a Honda nunca pensou no brasileiro. Eles, pelo contrário, eles sempre colocaram o preço lá em cima. Não só a Honda, como as concessionárias. Se eles pensassem, os dois trabalhavam em conjunto para o Brasil. Então, eles fizeram isso de caso pensado, Teu Chico, tá certo? Boa noite, muito obrigado. Desculpa por me alongar aqui. Wesley, um beijo. Muito obrigado por você ter deixado seu relato muito sincero e nos representa. E representa total, Wesley. Obrigado, cara. Você falou tudo, cara. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Wesley. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.